Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Como é que esses caras estão sobrevivendo, Ricardo, nesse mercado onde a internet está mandando? O mercado mudou muito, né? Primeiro agradecer a vocês Obrigado a você, tá louco Mola, Carioca, faz parte da nossa história, da nossa vida, né? Esse cara já me imitou muitas vezes Eu não, era o Felipe Era o Felipe Fagundes, era o Felipe Fagundes lá do Hermes e Renato, Felipinho, grande Felipinho Bom demais, cara Muito bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite, mas varejo é para louco, você gosta do velho da van e tudo É uma loucura O velho da van fez o modelo de loja um pouco diferente e quase que transformou a loja dele num shopping Então eu acho que ainda há um espaço para sobreviver ali e mesmo assim muito complicado porque a internet dominou, né? E foi por isso, inclusive, que nós em 2018 tínhamos duas opções Ou abrir capital que não abriu janela por causa daquele impeachment da Dilma e confusão que teve em 2014 Ou a gente teria que vender empresas para um grande grupo internacional, porque percebemos que o mercado deu uma virada de cabeça para baixo Você imagina, Carioca e Bola O mercado livre esse ano está investindo 17 bilhões só em logística Não, tem coisa que eles entregam no dia Não dizem, é igual os em pizza Eu já comprei coisa e entregaram no dia É pizza, igual pizza Eu sou velho, é engraçado, eu gosto de ver a coisa Eu não sou muito de comprar pela internet Porque eu não tenho muita confiança, de repente o bagulho vem errado Sei lá, é coisa de velho Então eu gosto de ir na loja, eu olho, olha isso aqui Puta, é isso mesmo que eu quero Puta que do caralho, o tamanho Entendeu? Aí eu vejo Aí eu sei, porque eu tenho medo de comprar A hora que chega em casa você fala Puta que pariu Acabou, viu Bola, acabou isso Acabou Não, eu sei, mas eu comprei uma vez Não lembro que foi, mas foi cagada minha E eu comprei a porra 220 Entendi E chegou em casa, eu falei Puta, meu Para devolver isso Pô, bicho, eu tive que ir na Calunga Comprar a porra de um papel marrom Embalar o bagulho Mandar para o correr Quase que eu taquei no lixo Então, mas eu já se peço de ver dentro do Bola Puta que pariu Eu compro no mercado livre, eu compro há 15 anos Acabou Eu amo Não, você compra faz tempo, é verdade Há muito tempo Tem coisa que eu compro Não, não, não Eu compro muito lá Assim, filtro de cozinha Lâmpada Eu já peguei a manha Não, isso tudo bem Isso eu não preciso ver Isso eu compro lá também Não, eu faço essas coisas, sabe Celular Mas o risco de comprar errado Que eu sou meio burro A medida que o mercado foi mudando Inclusive com a pandemia Acabou de explodir Aí acabou de reventar Aí acabou de reventar E olha o que eles fizeram Eu comprei outro dia uma coisa errada Gênio Coisa de gênio Que você falou da logística Eu comprei errado A duas quadras da minha casa Tinha uma loja Do mercado livre Eles bolaram agora Uns lugares onde você pode deixar Não sabia Vai lá e retira Do lado É tipo Sabe a lojinha de doce? Sei, sei Você vai lá Eu entrego a menininha Com o celular Pum Acabou Aí facilidade Não, não Eles estão evoluindo Eles estão chamando Até de mundo Eles compraram O ano passado Eles compraram Doze mil vans Eles estão entregando Electro, doméstico Qualquer produto Como se fosse uma pizza Mas comprou barato Como se fosse uma pizza Mas comprou barato Como se fosse uma pizza Mas comprou barato Comprou barato Essas vans Por quê? As vans estão tudo paradas Porque as escolas Não estavam funcionando Com o vans Carabonheira Entendi Mas é que eu falo É um nego de negócio Ué Os pirueiros Estavam sem trabalhar As criançadas Estudando em casa Envelopam essa porra Foi a oportunidade Que ele tem Lógico Isso aí Mas como é que concorre Ricardo Com a internet Hoje a venda Você sabe Como é que está A porcentagem Em relação A venda física Loja e a internet Como é que está Hoje por exemplo A Luísa está vendendo 65% Ponto com Internet 65% Já na internet Já na internet E 35% Loja física Tendência a acabar Loja física Não Eu acho que não acaba Mas vai mudar o modelo Modelo de loja Isso é bom para as pessoas Entenderem A verdade Viu bola A verdade verdadeira Dos mercados Dos negócios Porque as pessoas Falam o que querem Sim Mas eu como estou fora Agora posso soltar O que você acredita Acredito não O que eu vivi Por exemplo Nós tínhamos uma loja Por exemplo Um shopping Que vendia 4 milhões Por mês 4 milhões Milhões por mês Que susto Bom 4 milhões Pagava aí uns 80 mil de aluguel por mês Dava ali 8% 7% 5% do faturamento Que é altíssimo Que é altíssimo Você paga 5% De aluguel Altíssimo Altíssimo Era shopping Ainda vai Essa mesma loja No passado Dos tempos Agora com o ponto Conta Está crescendo Nós também Tinha um ponto Conta Um momento Que essa loja O aluguel Representava 15% Do faturamento Jesus amado Aí o povo Falava assim Não Mas você está vendendo O ponto com Espera aí Primeiro ponto com A margem é baixíssima Porque a guerra É outra E a loja física Tem que pagar lá Quem é que paga Quem é que fecha Aquela conta lá A conta não fecha Aí o pessoal fala assim Ah mas então a loja física Vai acabar Não Tem que reinventar A loja física Eu acho que vai ser Um lugar de experiência Ou vai ter que diminuir Ou vai ter que ser experiência Ou vai ter que levar consumo Produto de consumo diário Que é escova de dente Passos de dente Isso aqui Creme Que a pessoa entra e compra Ele vai ter que mudar o mix Porque não fecha Por exemplo As marcas vão colocar Um lugar pra você degustar Pra você ter uma experiência Tipo um test drive Sabe a loja Samsung Por exemplo Você vai lá Você toca nos produtos Pega no celular Olha Isso É um lugar de experiência E lojinha pequena Quer? Lojinha pequena Aquelas lojas que eu tinha De mil metros quadrados Gigante Com aluguel altíssimo E pior O povo chega Na loja Olha no ponto O corpo a todo lado Porque é só bater no computador E bater Olha no celularzinho Pode falar aqui Fode o negócio Fode o negócio Você chegar Bate Televisão 32 polegadas LG Já vê no celular Calma É o menor preço O cara pega na sua loja Olha carioca Tudo bem? Eu olhei aqui no site Não sei onde Do inferno aí Novecentos reais a televisão A tua tá mil e pouco A minha tá mil e duzentos O que é que você faça Você vai fazer não? Aí você vai Não, não vou fazer não Como é que você faz? É Você não vende Então, mas olha que loucura Que é o Brasil Isso aí Caralho É verdade Isso é uma loucura do país Só que o puto O cu não paga aluguel Não paga telefone Não paga comissão Não paga IPTU Não paga condomínio Não paga funcionário Não paga nada Sabe qual a estratégia, Boleto? Eu descobri uma Trocando ideia com o cara Eu falei Cara, por que isso? Eu fui comprar um celular Pra minha mãe Olha que loucura Na mesma loja Eu não vou citar o dólar Cheguei na loja Falei Pô, minha mãe Eu vou dar uma 70 Com um iPhone Com um belo aparelho Com um iPhone Telefone Olha que loucura Quase sete pau É, é caro Aí o vendedor Eu entrei na mesma loja É o que ele falou Do site No mesmo loja Na mesma loja Entrei na internet Falei Mas por que que tá Cinco e pouco? Por que? Cinco e oitocentos Dois mil a menos Porque ele falou Não tem aluguel Não é isso não Aí eu Mas por que? Aí o cara Assim Então É que o produto Que você compra na internet Ele vem da De outro estado Onde o ICMS É mais barato Ele guarda o produto Num estado Que não seja São Paulo É mais barato Tudo bem Você compra na internet Vou explicar isso aí Importante eu te pergunto É então É isso aí Isso é fundamental Por exemplo Os estados Que é a guerra dos impostos Dão benefícios fiscais Perfeito Por exemplo Vou te dar um exemplo O Espírito Santo Você paga 1% de ICMS Na saída 1% No estado de São Paulo 18% Cara Você vai guardar o produto Aí o pessoal faz o que? Lógico Monta aqui o negócio E toda a mercadoria Sai de onde? Espírito Santo Espírito Santo Aí você tá com o cara aqui Com sua loja aqui Pagando 18% E o cara cobra E vem de lá Cara É um mundo de guerra É um mundo que não tem É um mundo É uma guerra É uma guerra E mais o que você falou Mais funcionário Mais loja física Você entendeu Por que é mais barato Na internet? É lógico É um truque Agora Tem que resolver isso aí Como é que vai resolver isso? É a tal da reforma tributária Que eles tanto falam Que é difícil sair Porque aí vira Guerra dos estados Só que o empresário Tá no meio Dessa boa loja Por isso tem um monte De empresa gigante Que saiu de São Paulo Montadora Foi tudo montar Eu acho uma sacanagem A mesma loja Vender dois mil reais Mais barato O mesmo produto Falei Gente não faz sentido E aí você tá com a loja Física Pagando aluguel Pagando aluguel tudo Não é nem ponto conto Porque às vezes Nem ponto conto É a briga Mas você pensa Você com loja física O cara chega E fala Achei por quatro mil Ou mesma coisa Então foi isso Que nós percebemos E falando assim Ou muda Esse negócio Esse modelo Vai acabar a loja física Não Vai ter que se reinventar Se reinventar Vai ter que dar um jeito Vai ter que dar um jeito Um tipo de mix Um tipo de produto Ou experiência Ou o que for Pra tentar igualar preço Com ponto com Sei lá As marcas que você vende Vai ter que entrar de parceria Forma massa por exemplo Geralmente farmácia Dificilmente Vai sair do ponto físico A pessoa quer um remédio Tem que levar receita De repente tem que botar remédio Pra vender Pode ser Tem que reinventar Nos Estados Unidos As grandes redes de farmácia Viraram mercado Não Fica duas horas dentro Não é? Fica duas horas São mega lojas Você compra sorvete Macarrão Salada Conta tudo É o que você está falando Que bom Dentro da farmácia Eu pergunto vocês aqui Vocês têm experiência De quantos anos Televisão Vai funcionar do mesmo jeito Que funcionou Não Já mudou Vai ter que se reinventar Estamos aqui Isso aqui já é uma reinvenção Da roda Vai Aqui Isso aqui já é uma reinvenção Pensa quando você Imaginaria estar aqui hoje Cara Só na televisão Não é bosta Não é bosta Eu acho Eu acho que a nossa maior alegria Né gordinho É saber que ninguém vai entrar Ali naquela porta E vai falar assim Filha da puta Caralho Porra Tá falando merda Isso aqui é nosso Se a gente quiser acabar Agora levantar e ir embora Nós vamos Vamos ficar aqui até oito da noite A gente fica Ou vamos ficar até domingo Vamos Mas mudou Mas também As nossas responsabilidades também Tem imposto É lógico A pica é outra É outro horário É que a gente vem aqui Se diverte Mas Tem problemas Mas dá um trabalho Filha da pica Tem que fazer reunião Tem que discutir Chato Não é chato não bola Bola não gosta de reunião Tem muita reunião hoje em dia Ricardo Muita gente quadradinho Banalizar a reunião Reunião sempre tem E é importante ter Sabe Um alinhamento Mas faz com os outros Muita gente 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 Muita gente